O governador de Minas fez uma visita à região leste mineira. Entre os compromissos, Romeu Zema, do Partido Novo, foi a Ipatinga, onde participou da retomada do Auto Forno 3 da Uzi Minas, o maior da usina e o mais moderno em operação. Gisele Ferreira e Rodney Ferreira participaram do evento, trouxeram a reportagem para a gente aqui, pode balançar. O Auto Forno 3 foi construído na década de 70. Esta é a quarta reforma do equipamento que recebeu investimentos de R$ 2,7 bilhões desde abril do ano passado, quando começaram as melhorias. As obras incluíram a troca da parte interna do Auto Forno e a implantação de um novo sistema de resfriamento. De acordo com o presidente da Siderúrgica, a reforma do Auto Forno 3 vai permitir uma produção mais eficiente e sustentável do aço com o uso de novas tecnologias. O Auto Forno 3 incorpora a tecnologia do estado do arte da indústria. Permite melhorar a eficiência operacional, permite melhorar nossos custos, permite optimizar e melhorar nosso impacto no meio ambiente, as condições de trabalho. Claramente, investir R$ 2,7 bilhões em uma instalação como o Auto Forno gera uma transformação extraordinária. O Auto Forno 3 tem capacidade de produzir 3 milhões de toneladas de ferroguza por ano, o que não significa um aumento de produção imediato e nem novas contratações. O presidente da UZ Minas voltou a falar dos impactos negativos frente ao aço chinês. O ano passado, a Siderúrgica já havia demitido 100 funcionários após o desligamento do Auto Forno 1. A previsão para este ano, caso não haja uma medida para conter a concorrência, é que haja novos desligamentos. Não vamos empregar, não vamos criar postos de trabalho. Longe e denso, não estamos... Les digo mais, estou preocupado por a possibilidade de que podamos perder postos de trabalho. Com este nível de concorrência, você não consegue. Com o qual, longe de contratar, há risco de demitir. Isso é real, você está perdendo o emprego industrial. O governador de Minas, Romeu Zema, esteve na solenidade de retomada do Auto Forno 3. Preocupado com a forte concorrência do aço chinês, o governador disse que já procurou o governo federal, pedindo uma solução para o problema. Zema disse que até o momento não teve resposta. Eu já levei ao ministro da Indústria e Comércio, a FIEMG, a mesma coisa, e nós estamos lutando para que essa questão seja solucionada. Minas ganha mais um grande investimento, que vem a ser mais um passo importante.